Vamos lá, vamos seguir mais um rolê Então, tá trancada... Ah, é isso que aconteceu Tá trancada Porque ali tá o avô O pai do Mellon O pai de verdade, não o Frog Flushers O pai biológico, no caso, não o pai de verdade Porque na real eu ainda acredito que o Frog Flushers É o pai dele Mas, convenhamos, né Mellon é um babaquinha Ele quer ser príncipe Ele não quer essas coisas Ele não quer sabedoria Como um sapo Né? É o bizarro que eu tô Focado de tempo sem gravar Porque eu tive muita coisa pra fazer essa semana Então... Eu fiquei... A semana passada eu gravei essa coisa pra caralho Eu gravei muita coisa Então... Eu deixei postando 3 vídeos por dia Quarta, quinta, sexta e sábado Um upload de 12 vídeos Não... É... É terça também Então foram 15 vídeos de... Dez, quinze minutos Editados Gravados e editados, né Agora eles perceberam que eu era a porra da estátua Eu tô bebendo água no momento E sabe quando... A água ela fica fazendo... No seu estômago E você não consegue falar direito É isso que eu tô passando nesse momento Não, não vou estar falando direito Devo uma chave agora Que vergonhoso Mas quem trouxerão? Afinal, quem diabos é você? Eu... Eu sou o verdadeiro príncipe Moleque E ainda honso escutar minha conversa particular Particular? Qualquer pessoa com raio de 10 minutos poderia ouvi-la Quantos são 10 milhas? Se você vai continuar ruim desse jeito Então eu irei embora Adeus, idiota Hã? Valentina fugiu Acho que eu vou fazer o mesmo Maldito Hã? Eu acho que... Nos passaram a perna Então... É melhor nos abraçarmos Vamos! Tchau Que mané salvar... Ah merda Salvar a coisa de Zé Bojinha O professor de espuma de brilho sabe fazer magia Vai tomar uma... Tchau Tchau O cara morreu? Não, mas quase. Então, vamos lá. Tadinho do Mario, acompanhamos, né? Eu botei um pontinho de magia, então a defesa dele de magia é tão grande que o povo. Não, eu ia bater no outro. Ah! Deu, deu no meio. Ué! Oh, seu imbecil! Eu tinha esquecido disso! Cadê esses bichos? Ah, eu dei tanto mole! Nossa, eu dei tanto mole! Nossa Senhora! Música 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 Oh, Majestade! E a Valentina? O rei está... Eu sou esposa, chega a rainha! E o príncipe Melon, onde eu estou agora? Caralho! Valentina ficou boladona, boladona! É, eu acho que eu dei mole porque eu não dei uma carguinha na vida deles. Principalmente na do Mario. É, essa pode ter sido mostrada. O cara não tem como vencer ele no X1. Caralho, mano. O que eu vou fazer? Vamos. O cara não tem verwir ESP3. Tem vez de ter mas final doни 변. Olha só obter imagina! Canva já... Eu realmente não sei o que fazer, mas eu vou tentar ver se eu acho alguma saída. Se ele te faz o que? Tá, aumentando a defesa. Isso é importante. O energizante faz o que? Aumenta o meu ataque. Faz sentido. Pode ficar bem concentrado no timing dos ataques dele e não dar mole. A defesa tá mais alta, né? Mas... Ah, ainda bem que eu pensei no lance do exemplo. Porque o Mallow no solo, sabe? X1. Ele é uma merda. Ele é R.I.L.E. e Maguind pra pegar vários bichos na porra ao mesmo tempo. Fora isso? Ah, danado. Boa, garoto. Puta que pariu, Bowser. Puxa. Ah, muito estranha a teta dela tremendo. Como eu bato nela. Porra, Nintendo. Ana. Ah, viu? Pô, eles doi estudo. Tá mandando um rabo muito rápido. Mas é uma coisa que eu não sei, o Mallory continua com os bônus anteriores? Mara! Mas tão fofinho esse ataque dele! Não deixe o Mario morrer, não deixe o Mario cair! Não deixe o Mario morrer, não deixe o Mario morrer, não deixe o Mario morrer! Ah merda! Deu ruim o teclado! Não deixe o Mario morrer, não deixe o Mario morrer, não deixe o Mario morrer! Não deixe o Mario morrer! Voltou! Eita! 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 Eu acho que a galinha morreu! Eu não sei na verdade, ela tinha parado de se movimentar! Ah! Agora voltou! Não, morreu mesmo! Eita! Eu tenho 40% de HP! Eu tenho 40% de HP! Você pode aguentar! Eita! 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 Vamos jogar inseguramente Agora o último gol Eu não acredito O show acabou pessoal Dodô vamos dar o fora daqui Bem pessoal até a próxima Então eu vou continuar Isso no próximo episódio É nóis É nóis